Luzanita 1 de Oliveira Bebeiros, cadê os apelhos pra ela? Ela tá... Como é que você tá, meu carasso? Eu tô com a minha filha de fora Mota aí como é que vai ser Ah, vou andar pensando ela aí, feliz da vida, né? Você dá uma carona pra gente? Doa, sim, né? Olha aí a ganhadora, cadê os aplausos? É, cliente online, teleconha, sim